Olá, meu nome é Márcia Adelana, bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres aqui no sul da Flórida. Essa semana nós vamos trazer um tema muito importante. O nosso programa tem falado sobre saúde mental. Mas este programa nós vamos novamente falar para vocês, despertar vocês sobre a importância dos cuidados da saúde mental. Talvez você pode pensar assim, não, de novo, ou ah, eu já sei, não. Então, fique aí, eu volto logo e eu vou trazer muitas informações que vai abrir o seu entendimento. E vai te ajudar, e com certeza, ajudar muitas pessoas que têm sofrido de saúde mental ou de algum transtorno. Nós estamos aqui para ajudá-los. Não saia daí, eu volto logo. Olá, voltamos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Adelana e hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante. O programa é saúde mental e o tema é Por que devemos cuidar da nossa saúde mental? Vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Estamos batendo nesse tema porque, infelizmente, há muitos tabus. Muitas pessoas evitam de tratar desse assunto porque, por durante muitos anos, falar de saúde mental, falar de profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, muitas pessoas entendem de uma forma errada. Quem busca um profissional dessa área está louco. Está com algum problema na mente. E, na verdade, não é bem isso. Todos nós, eu e você, todos nós, seres humanos, estamos predispostos. Nós podemos, a qualquer momento, enfrentar um problema no campo da nossa mente, no campo da nossa alma. E a palavra de Deus diz que, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade de cada coisa. Nós precisamos passar informações, buscar instruções, para que a gente possa viver uma vida melhor. Mas, antes de estar tratando sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a compartilhar o nosso programa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir essa programação. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de compartilhar, de, às vezes, nem conseguem entender o que está passando com ela. Então, na medida que essa pessoa, ou você estiver ouvindo o programa Saúde Mental, você vai ter oportunidade de refletir e, de repente, até pensar, poxa, será que eu não estou vivendo isso? Será que eu não estou enfrentando este problema? E aí, como sair desse problema? Eu quero dizer para você que a medicina, que existem muitas alternativas, existem saídas, existem curas, existem soluções para todos os problemas. Se nós começarmos ou continuarmos empurrando os nossos problemas, as nossas dificuldades, debaixo do tapete, como dizem, jogar a poeirinha debaixo do tapete, a gente vai passar a vida e não vamos resolver. Vamos passar a vida carregando problemas. E para que isso? Se nós podemos resolver, se nós podemos buscar ajuda e, com essa ajuda, de se desvencilhar desses problemas. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Então, compartilhe o programa Saúde Mental aqui na TV Flórida. Dê o seu like, faça um comentário. Se você tiver alguma curiosidade relacionada à área da saúde mental, escreva para nós. Nós vamos estar lendo, vamos até trazendo um tema que venha de encontro às suas necessidades. Estamos também, toda segunda-feira, da 1h20, às 2h da tarde, aqui no horário dos Estados Unidos, na rádio 1400 AM, uma rádio brasileira, e estamos também tratando sobre saúde mental. Nós amamos vocês, nós queremos ser um instrumento de bênção na sua vida. Então, vamos lá? Então, o nosso tema é cuidados com a saúde mental. Por que nós precisamos ter cuidados com a saúde mental? Porque a saúde mental, ela está totalmente ligada à saúde do corpo. Você já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? A psicossomáticas é aquelas pessoas, ou até mesmo nós, que sofremos de alguma doença física que foi gerada por um problema psicológico, por algum problema, por algum transtorno da nossa mente. E muitas vezes, nós ficamos doentes, ficamos debilitados, e não sabemos de onde vem esse problema. Quando vamos ao médico, que ele vai fazer uma anamnese, então ele vai buscar fatores familiares, se algum familiar seu já teve aquele problema, desde quando você tem isso. Vai fazer alguns exames para saber como estão as suas taxas hormonais, se tem falta de alguma vitamina. E a maioria deles hoje, eles perguntam sobre a questão da nossa vida no dia a dia. Você dorme bem? Você se alimenta bem? Você anda estressado? Você anda preocupado? Porque eles já sabem que a maioria das pessoas que se apresentam, que chegam muitas vezes no hospital com um problema físico, esse problema físico é originado por um problema da nossa mente, pelas grandes preocupações, pelo grande estresse, pelas grandes pressões, pelas decepções que passamos na vida. Então, essas situações, todos nós passamos, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por estresse, por pressão. Então, isso faz parte da vida. Talvez alguns passam mais ou vivem mais, um pouco mais estressados, um pouco mais se sentindo, cobrados em função dos seus trabalhos, das suas responsabilidades, que a tendência é essa. Se você e eu queremos crescer, queremos conquistar, a tendência é a gente estar abraçando novos projetos e querendo galgar novos estepes da nossa carreira. Então, tudo isso vai gerando estresse, pressões, cobranças e tudo isso vai afetar a nossa mente, que pode trazer um transtorno, como vários transtornos que nós temos trazidos aqui para conhecimento de vocês, como pode levar às doenças. Então, por que ter o cuidado com a saúde mental? Ter cuidado com a saúde mental é ter cuidado também com a saúde do corpo. Então, se eu quiser ter uma saúde boa do corpo, a minha saúde mental, ela precisa estar bem. Então, não existe uma pessoa que está mal da mente, está sofrendo, está passando por um transtorno e está bem fisicamente. E aí é importante nós conhecermos nos detalhes quais são as situações que nos levam, às vezes, a adoecer, o que desencadeia alguns transtornos e quais são as alternativas. Existem sinais que nós podemos ficar atentos para poder entender que, epa, estou no farol amarelo, estou correndo um risco, eu tenho que parar, eu tenho que repensar. E é assim que nós vamos caminhando na vida e é assim que nós estamos aqui para poder te ajudar a repensar quais são os sinais que você precisa perceber na sua vida com relação a estresse, a ansiedade, a preocupações, que pode te levar a algum transtorno, que esse transtorno pode te levar a uma doença. E aí o que vai acontecer comigo e com você se nós passarmos por algum transtorno? Mas, Marcia, que transtorno você está dizendo? Hoje em dia, está crescendo muito, inclusive no Brasil, ele é considerado um país onde tem o maior número de pessoas ansiosas. Então, a ansiedade, nós já comentamos, é normal, todos nós sentimos em momentos diversos, em momentos bons e até ruins da nossa vida. Mas existem pessoas que, quando elas vão passando por grandes estresse, grandes pressões, desencadeiam nessas pessoas um transtorno de ansiedade. E esse transtorno já deixa de ser algo normal, natural. Então, essa pessoa, quando ela chega a um estágio de transtorno de ansiedade ou até um transtorno de depressão, essa pessoa passa a ter problemas físicos. Lembra que eu comentei? O emocional está diretamente relacionado ao corpo. Então, passa a ter batimentos cardíacos, o coração começa a acelerar, começa a suar, a pessoa passa a ter medo, mexe com a parte digestiva. Muitas pessoas hoje têm sofrido de problemas digestivos e muitas falam, é uma úlcera, um problema gastrointestinal. Mas esse problema gastrointestinal, de onde vem? Muitas vezes é das tensões da vida, das pressões, das angústias mal resolvidas que acabam atacando o sistema digestivo. Então, isso vai trazendo um problema para a vida dessa pessoa. Tenho ouvido várias pessoas compartilhando sobre os sintomas que elas sentem quando elas sentem o transtorno de ansiedade. Vem algo forte na vida dela e ela perde o controle da situação, daquele momento. E essa pessoa acaba muitas vezes tendo que se retirar do meio que ela está vivendo, ela tem que se isolar, ela tem que ficar fechada. Então, uma pessoa que tem um problema de saúde mental, de transtorno mental, essa pessoa tem a sua vida afetada. A vida social não é a mesma, ela tem medo de sair, de sentir medo, de sentir ansiedade, se sente uma pessoa insegura. Então, por isso que é muito importante cuidar da mente. Agora, existem algumas dicas que nós temos dado em todos os programas. Por quê? Porque cada transtorno, ele tem um sintoma diferente, uma reação diferente e um tratamento diferente. Então, nós estamos falando de uma forma generalizada. Então, para que você possa entender, o que nós podemos entender, o que é saúde, saúde mental. Quando uma pessoa tem saúde mental, o que significa isso? Então, vamos lá. Segundo a OMS, saúde mental é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Então, vocês entenderam? Saúde mental é um bem-estar. Quando você... A minha pergunta é, você tem se sentido bem fisicamente? Sua mente, suas ideias? Você... Claro, há momentos que a gente passa por alguns turbilhões, mas, normalmente, como que está a sua mente tranquila, equilibrada? Como que você resolve as questões do dia a dia? Normalmente, é de forma equilibrada. Você entra num problema, mesmo que ele seja tenso, mesmo que ele seja um problema, algo que você fala, nossa, agora vai ser o meu fim. Como que você se comporta diante dessa situação? Qual é o seu comportamento? Como que você sai dessa situação? Você pode falar, fala assim, não, normalmente foi difícil, mas eu me posicionei e me senti firme, segura, e estou bem fisicamente, mentalmente, socialmente. Eu consigo, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade para me relacionar, eu tenho uma vida social normal. Então, isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Por quê? Porque uma pessoa que está enfrentando um problema, que a sua saúde mental está começando a ficar comprometida, ou até já, até partindo para a doença, com certeza, essa pessoa, ela vai ter outros tipos de comportamento. Serão pessoas com mais irritadiças, mais nervosas, por nada, estão, às vezes, respondendo de uma forma mal educada, quando vai lidar com uma situação, se precipita e, às vezes, fala algo que depois ela vai se arrepender. Falou demais? Ou você é aquela pessoa que reclama demais, aquela pessoa muito pessimista? Então, todos esses comportamentos, eu quero chamar a sua atenção. Uma pessoa que é pessimista demais, eu não estou dizendo que tem situações que realmente a situação não é boa, e é uma realidade, você vê a situação como ruim, mas eu estou dizendo daquelas pessoas que sempre, diariamente, tudo que acontece na vida, e muitas vezes até coisas boas, que outras pessoas veem como coisas boas, ela vê sempre como negativo, ela é aquela pessoa derrotista, é aquela pessoa que acha que não vai conseguir, sempre com aqueles pensamentos negativos, insegura, aquela pessoa que sempre sente inseguro, não tem certeza se ela vai conseguir, não tem certeza se as pessoas gostam dela. Então, esse tipo de pensamento, isso já denota, já demonstra, que na parte da saúde mental, algo está acontecendo com essa pessoa. O corpo, normalmente, do nada, a pessoa começa com tremor, começa com medo, tem receios de aceitar desafios, acredita que ela não vai conseguir. Então, toda essa insegurança, essa certeza que ela tem no coração dela, que as pessoas não gostam dela, que ela não vai conseguir, então, isso já é um sinal. Então, eu quero chamar a sua atenção. Assim, fazendo esse monte de perguntas. Então, de repente, você pode até me dizer, não, eu tenho algumas dessas características. Isso não dá, dessa maneira, já para poder enquadrar você em que situação você está, em que nível você está. Você está já dentro de um transtorno, de ansiedade, de depressão, ou outros, né? Ou você é aquela pessoa que já está no estágio já de doente mesmo, que vai precisar até de um tratamento médico, de um tratamento com medicina. Isso daí só é possível através de um médico. Então, se você perceber que o seu comportamento é assim, que a vida, a maneira que você enxerga a vida é mais difícil, ou no corpo, fisicamente, você não está sentindo com energia, com força, com disposição, sentindo dores, dores musculares, frequentemente, tem tido problemas digestivos, o coração, taquicardia, sempre nervoso. Então, esses são os principais sintomas que está sinalizando que alguma coisa na sua vida não está indo bem. Então, nós estamos aqui no programa Saúde Mental levando esse tema para despertar, para quebrar esse tabu das pessoas terem medo de entrar em contato com as suas emoções, com os seus pensamentos. Nós precisamos quebrar esse preconceito de quem não está bem das ideias, das emoções, é uma pessoa louca, ter vergonha de falar. Então, agora você tem um canal, você tem uma pessoa que você pode se abrir e nós vamos direcionar você, dependendo do seu histórico, às vezes para um médico, direcionar para profissionais capacitados, preparados para conversar com você, para você abrir seu coração e aí esses profissionais, nós vamos poder dizer para você, olha, você precisa se cuidar, mas de que maneira? Às vezes mudando alguns hábitos. Você sabia que para que a gente possa tratar a nossa mente, as nossas emoções, nem sempre nós vamos precisar de médico ou remédio, muitas vezes através de mudanças de comportamentos, mudanças de pensamentos, sabe, destruindo alguns valores errados, porque às vezes a gente caminha pensando em cima de valores que não são verdadeiros. Então, por isso que os profissionais da área da psicologia, da área da medicina, são profissionais preparados para poder ouvir e poder direcionar você ao tratamento mais adequado. E aí, por isso que nós queremos que você esteja sempre nos acompanhando, sempre atento a cada programa, para que você sempre possa fazer uma autoanálise, porque nós, por mais que nós sejamos inteligentes, estudiosos, ou competentes, nós, seres humanos, a qualquer momento podemos passar por dificuldades. Para quem tem conhecimento da Bíblia Sagrada, tem tantos casos de homens de Deus, homens cheios do Espírito de Santo de Deus, homens que foram, que conversavam com Deus e Deus respondia, o poder de Deus se manifestava na vida deles, através da vida deles. E essas pessoas, quantas delas, tiveram momentos de muita tristeza, de muita angústia, tiveram momentos até de desistir, de entrar em depressão. Então, até a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que mesmo aquelas pessoas fortes, inteligentes, pessoas que são direcionadas por Deus, elas também têm seus momentos de fraqueza. Talvez você seja aquela pessoa que sempre cuidou da sua família, aquela pessoa que lutou, trabalhou, preocupada com tudo, preocupada com os filhos, ou com o marido, ou com a mulher, e sempre estar atentos, sempre provendo as pessoas, lutando, até conquistando, tendo bons resultados na vida, mas, de repente, você pode se encontrar num estado de depressão, num estado de tristeza, num estado de cansaço, de estafa, porque, às vezes, a gente se preocupa tanto, trabalha tanto, então, a gente queima, sem pensar, queima as nossas energias, e nos tornamos esgotados. Então, até Deus mostra que nós precisamos de abrir a nossa boca, nós precisamos de ajuda, então, não fique calado, não fique enfrentando, talvez, essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa ansiedade, sozinho, compartilhe com nós, mande uma mensagem para a gente, se você conhecer alguém que está passando por uma situação dessa, fale para ela, indica a ela o nosso programa, que esse programa, a gente traz de uma forma simples, como se fosse uma conversa na sala, de amigo para amigo, para que as pessoas possam ter um tempo de pensar, e de repente repensar e falar, poxa, o que você está falando acontece comigo, realmente, eu estou me sentindo assim, no meu corpo cansado, minha mente cansada, estressada, e eu quero dizer para você que tem saída, como eu disse, nem tudo é medicação, muitas dicas que nós podemos dar, que super simples, muitas vezes aqui não vai requerer nem um gasto financeiro, pode mudar completamente a sua vida, porque como eu disse no início, uma vida saudável, é necessário ter uma mente saudável, uma mente equilibrada, para que eu possa ter também um corpo saudável, para que, para quê? Para que eu possa ter disposição para trabalhar, para que eu possa ter energia para enfrentar os desafios, para que eu possa conquistar, para que eu possa me relacionar de uma forma harmoniosa com os meus familiares, para que eu tenha uma relação social satisfatória, para que eu venha ter uma vida equilibrada, saudável, porque quando temos saúde, quando nós estamos atentos à importância dos cuidados pessoais, não só do corpo, como da mente, até do nosso espírito, nós passamos a ter uma vida mais equilibrada, uma vida feliz, uma vida saudável, e é isso que nós queremos levar para muitas pessoas, porque o que nós temos visto é muitas pessoas sofrendo com ansiedade, síndrome de pânico, depressão, estresse traumático, aquelas pessoas que tiveram perdas grandes na vida, perdeu um ente querido, perdeu uma sociedade, algo na parte financeira, e essa pessoa não conseguiu superar, então ela está ali com a sua mente fragilizada, magoado, então tudo isso vai levar essa pessoa a um transtorno, a uma doença, e isso vai debilitar, vai travar, vai impedir dessa pessoa de realizar grandes coisas, de ser uma pessoa plena. Bom, vamos dar uma pausa por hoje, este assunto é muito interessante, tem muitas informações que eu quero passar para você, então nós vamos dar continuidade na semana que vem, então eu espero você, até lá!